Olá! Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa para a turma 800. Lembrando aí que nós já estamos no mês de maio e nós vamos ter o roteiro aí dessa semana entre os dias 6 a 8 de maio. Lembrando também que vamos dar início ao nosso livro 2, de língua portuguesa, que vocês já têm em mãos. Nessa parte do capítulo 6 nós vamos estar falando dos modos verbais e aí eu separei três itens para a gente conversar hoje, tá bom? De primeiro momento, não precisa pegar o livro de produção, não precisa pegar o livro de língua portuguesa. Venha de produção agora. Quero que vocês prestem muita atenção no vídeo de hoje, tá? No final do vídeo eu estou sempre explicando tudo que tem que fazer. Por quê? Porque muitas das vezes o livro ele está com conteúdo extenso e nós estamos dando assim nesse momento, a gente está focando na gramática. A questão da interpretação de texto, a gente corrige, a gente revê mais quando a gente passa para o nosso livro suplementar. Porque lá no nosso livro suplementar, a gente tem toda a revisão, tanto da parte de interpretação, quanto da parte da gramática, tá? Então como a gente está tendo as nossas aulas ainda, não é? Virtualmente, então Dionísio está focando na gramática, beleza? Então vamos lá. Então eu tenho aqui, nós vamos falar sobre o verbo, os modos verbais e os tempos verbais, tá? Então vamos começar. Então o que que é verbo? A gente aprende desde pequeno que verbo é uma ação. Quando a mamãe fala lá, não é? Calado, senta, vamos comer. Tudo isso aí é uma ação. Olha, está chovendo. E eu estou com frio. Então tudo nós temos a ação. Porém, esses verbos, eles têm que ser o que? Se dividir, tá? Então eu tenho, ele vai indicar a ação, ele vai indicar movimento, ele vai indicar fenômenos da natureza, certo? Está trovejando, está relampejando. Então nós temos esses tipos de verbo também. Então diz lá, para sofrer, não é? Variações de acordo com as suas flexões. Então o verbo, ele vai possuir as flexões. Então no caso, o modo, então eu vou dividir ele em indicativo, subjuntivo, subjuntivo e imperativo. Eu tenho o tempo, o tempo presente, pretérito e futuro, que a gente sabe que o pretérito ele ainda se dividir e o futuro também. Depois a gente tem o número e pessoa, que é singular e plural, e a voz, ativa, passiva e reflexiva. Então tudo isso aqui que eu acabei de falar, nós vamos ver no nosso capítulo 6, tá bom? Então vamos seguir. Então verbo, número e pessoa. O verbo, ele vai apresentar a flexão de número quando indica o singular ou plural em sua forma, tá? Aparece no singular quando se refere a uma única pessoa. Então eu corro, ela corre, ele corre. E no plural, quando é mais de uma pessoa. Então nós corremos, eles correm. Logo, os verbos se flexionam em número. Volto a explicar. Singular ou plural. E pessoas, primeira, segunda ou terceira pessoa. Tanto do singular, quanto do plural. Beleza? A partir daí, nós vamos para o modo verbal. O modo verbal, ele indica o quê? A atitude do falante em relação à ação anunciada, tá? Então eu vou mostrar pra vocês os três modos. Vamos lá. Modo indicativo. Quando o falante, ele tem o quê? A certeza da sua atitude. O fato é ou será uma realidade. Então eu tenho o exemplo. Estudei muito para a prova. A gente sabe que o verbo é estudei. Estudarei bastante para a prova. Também eu tenho aqui o verbo estudarei. No modo subjuntivo, quando o falante não tem certeza da atitude, o fato é duvidoso ou até incerto. E aí é uma possibilidade do que aconteça. Então eu tenho um exemplo. Pode ser que eu estude hoje. Espero que não, tá galerinha? Estudando todos os dias. Se eu fosse você, estudaria. Não é? Então essa aí é a nossa deixa, né? Pra esse mês aí, mais de maio que nós estamos entrando. E no modo imperativo, é quando o falante expressa o quê? Uma ordem, um pedido, um conselho, certo? Então, não sejas tão indisciplinado. Sê tu uma bênção, tá? Então aqui a gente teve o quê? Aí uma ordem, não é? Não seja tão disciplinado, até mesmo um conselho. E sê tu uma bênção, não é isso? Bom, mediante aí, nós temos o nosso tempo verbal. Então vamos lá. Tempos, são eles. Presente, pretérito e futuro. Vamos ver? Então o presente tem relação com um fato ou ação que ocorre no momento em que se fala. Então por isso que já diz tempo presente, real, agora, tá? Exemplo. A professora está muito bonita hoje. Então, a professora está muito bonita hoje. Então o meu verbo aqui, ó, está, diz o quê? Que é o momento hoje, no presente, tá bom? Pretérito tem relação com um fato ou ação que ocorreu anterior à fala. Então, a professora estava muito bonita ontem. Então no presente, a professora está muito bonita hoje. Pretérito, em relação ao fato ou ação que já aconteceu. A professora estava muito bonita ontem. E no futuro, é uma relação com um fato ou ação que irá ocorrer posterior à fala. Então como que é isso? A professora estará mais bonita amanhã. Pois é nossa formatura. Certo? Então aqui eu expliquei os três tempos. Lembrando que aqui o pretérito se subdivide. Pretérito perfeito, pretérito macho imperfeito, pretérito imperfeito. E o futuro? Futuro do presente, futuro do pretérito. Isso tudo nos tempos regulares, ok? Bom, a partir daí nós temos o quê? A nossa tarefa. Então, vamos recapitular, beleza gente? Nós falamos que a gente ia falar sobre, vou voltar. Nós íamos falar o que é verbo, os modos verbais e os tempos verbais. Então, seguimos. O que é o verbo? Então é a palavra que indica a ação, movimento, estado e fenômenos da natureza. Depois, eu disse o número e pessoa, expliquei como isso ocorre dentro dos nossos verbos. E aí nós descemos para o quê? O modo verbal. Indicativo, subjuntivo e imperativo, tá? E a partir daí o tempo verbal. Então, quando vocês agora pegaram o nosso livro de língua portuguesa, que é o livro 2, capítulo 6, as páginas dos textos para a vida, é as páginas 2 a 12, que é a parte de interpretação de textos. Todos, tendo dúvida, é só colocar no e-mail, tá bom, galerinha? Aqui, na nossa página aí do YouTube, não dá para ficar tirando as dúvidas, tá bom? Vocês aí, pode fazer o comentário, não é? Como vocês estão fazendo, que tá, ó, show de bola. Mas uma dúvida mais à frente, que realmente não está conseguindo fazer lá da interpretação, vai para o meu e-mail, coloca lá a página, coloca lá qual é a numeração da atividade, que eu venho logo respondendo e explicando, certo? Bom, e aí nós temos no capítulo 6, linguagem e texto, que é a parte dos verbos, que eu acabei de explicar. Então, vocês vão fazer as páginas 13 a 15, tá bom? Amanhã, na nossa aula do dia 7, eu vou dar continuidade ao nosso capítulo 6. Eu ainda não vou corrigir nada. Então, ó, fiquem ligados, prestem atenção, porque é conteúdo novo, e nós vamos falar de outras coisas. Nós vamos falar de vozes verbais, nós vamos falar de transitividade, e aí vai ficar um pouquinho mais puxado. E logo depois, né, nós vamos estar dando início ao nosso capítulo 7. Então, olha, prestem atenção. Volto a dizer, né, vocês estão afiadíssimos, mas eu preciso ver esse respaldo de vocês também dentro da nossa língua portuguesa, tá bom? Produção, ó, tá top demais. Nossa, muita coisa. Muito bacana mesmo, tô muito feliz. Agora, preciso também ver esse respaldo de vocês em língua portuguesa, tá bom? Então, a gente vai ter bastante exercícios, tá? O livro eu sei que tá extenso, mas nós vamos caminhar e vai fazer tranquilamente, tá bom? Então, ó, até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus, se cuidem e lembrem-se. Estou com muita, muita saudade de vocês. Até!